A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, DPEMS, tornou pública a realização do e-concurso público de provas e títulos, sob o regime estatutário, para provimento de 69 vagas em cargos do quadro de pessoal de apoio técnico-administrativo. A prova terá duas fases, a prova objetiva e a prova de títulos.